Agora nós vamos iniciar um processo de transformar esses dois mamãos em um doce que vai ser feito em pedaço e em calda e vamos utilizar da experiência da dona Helena mais de 80 anos que vai fazer esse processo do doce primeiramente estamos fazendo o que está sendo feito agora aí está sendo feito arriscando para tirar o leite se não tirar esse leite ele fica amargo e quanto tempo ele fica agora riscado para tirar esse leite uns 10 minutos ou mais bom já está os dois mamãos já arriscados está saindo seu leite depois é só lavar picar para depois continuar o processo depois de 5 minutos ele passa para o processo de lavagem para retirar todo esse leite que escorreu dele agora então o processo de cortar então já está cortado os mamãos agora vamos retirar a semente logo em breve cortar em pedaços e depois tirar a casca retiramos a semente dos mamãos aqui fica o lixo da parte de dentro do mamão esse é o processo que tem que ser feito um trabalho simples artesanal e agora nós vamos fazer o corte em tiras desses mamãos e depois tirar a sua casca bom uma vez todos cortados chegou o momento agora de tirar a casca essa parte verde da casca do mamão na sequência desse processo aqui está tudo que saiu a semente a casca então essa foi a quantidade que saiu e aqui está uma mão já pronto em tiras limpo tirado a sua casca e agora nós vamos fazer o corte que é o tamanho ideal já que vai para o fogo para depois receber a cauda e ficar doce pronto mas antes desse processo agora então vamos picar e depois vai passar pelo bicarbonato de sódio por algum tempo bom agora já está tudo cortado picadinho certinho aqui ele já está ganhando uma forma totalmente diferente agora ele já está limpo e cortado agora é o momento de adicionar água e o bicarbonato de sódio bom, o bicarbonato de sódio está sendo adicionado juntamente com a água Ana Helena, por que a colocação do bicarbonato e da água? fica por uns 15 minutos 10 marcou? está cozinhando? sim, aí quem quer depois tem que tirar essa água e tem que lavar de novo? tem que lavar bem lavado bom, o passo seguinte agora é retirar o bicarbonato de sódio então estamos fazendo a retirada deles já teve situação para dar, logo na sequência passarmos para o cozimento bom, agora já limpo, tirado o bicarbonato já foi para o fogo a princípio não vou deixar em fogo alto só está uma mão picada e também água e agora ele vai até amolecer para depois entrarmos com os demais ingredientes está em fogo baixo mais ou menos por uma hora os pedaços de mamão e água por enquanto são os únicos ingredientes bom, agora chega o momento de colocar o açúcar mais ou menos um pote desse mas vai a gosto, depois pode fazer o teste o açúcar que nós estamos colocando é o cristal mas pode ser também o refinado vai o cravo também? bom ele já está mole a mão já está sendo já no processo final está bem molinho agora é só mexer deixa por mais quanto tempo agora nesse cozimento aqui deixa até ficar bom sobe um pouco o fogo também é a primeira vez que estou fazendo estou recorrendo a dona Helena que tem experiência de muitos anos e assim já está num processo quase final aqui bom a dona Helena que está dando o auxílio a minha mãe e ela é uma exímia na cozinha o que ela faz faz com zelo com tranquilidade e executa da melhor maneira possível desde a hora que começou a execução até agora em média cinco horas de trabalho agora já está no ponto para desligar como que a gente vai saber a dona Helena como é que está para desligar o que acontece? ele fica vidradinho fica brilhante ele fica molinho é só pegar o garfo e espetar ele está furando de um lado para o outro é isso? esprelenta se estiver bem cozido obrigado pela força após a fervura após o cozimento pouca água agora mas ele vai ficar com um pouco de água ainda e agora ele vai ficar até esfriar para depois sim passar para o processo de colocar em uma vasilha depois ele vai para a geladeira e já está pronto para comer agora o melhor momento agora sim trabalho concluído agora chegou o melhor momento degustar comer o doce de uma mão após quase 5 horas de trabalho vamos degustar esse produto agora já pronto muito bom recomendo um abraço a todos para que que sinto e um 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 Obrigado.